Música O Rotary Club Matão Terra da Saudade deu um pontapé importante aqui na educação de vários estudantes da cidade. Doze escolas foram envolvidas na Olimpíada de Redação, promovida pela entidade. E um tema muito atual, muito importante, o bullying na adolescência. Eu estou aqui com o presidente da entidade, o João Ricardo, e ele vai explicar um pouquinho essa iniciativa. João Ricardo, de onde surgiu essa iniciativa? Como que surgiu essa iniciativa do Rotary em promover essa Olimpíada de Redação? Um dos objetivos do Rotary é promover a paz, a boa vontade entre as pessoas, nas comunidades e tal. Então, o objetivo das redações da Olimpíada é levar para as escolas sempre temas atuais, e muito importante, principalmente para crianças e adolescentes. E o bullying é uma forma de violência que mais cresce no mundo. Então, nas redações, eles conseguem discutir, manter uma discussão mais séria sobre o tema, e entre eles passarem um para os outros as consequências do bullying, porque muitas vezes essas consequências podem se tornar trágicas. Então, é uma forma do Rotary levar para essas crianças essa informação de uma violência que tanto mal faz para nossas crianças e adolescentes. Isso daí acaba se tornando algo até muito interessante, porque de repente um desses alunos pode ter sofrido ou sofre bullying, e essa redação, de repente, é até uma forma deles expressarem esses sentimentos, né? Sem dúvida, Carol, porque muitas vezes a pessoa que sofre bullying, ela tem medo ou vergonha de comentar sobre o assunto, né? Às vezes até com os professores, ou em casa, com os familiares. Então, de repente, as crianças participando, os adolescentes participando dessas redações, né? De uma certa forma, vai encorajar essas pessoas, essas crianças, a falarem sobre o tema, e de repente os professores, os pais, perceberem que às vezes o filho ou um aluno está passando por essa... sofrendo esse tipo de violência. Então, realmente é uma forma das pessoas notarem, né? Essa violência e tentar eliminar esse mal. Foram premiadas quatro redações por escola. Duas para o oitavo ano e duas para o nono ano. Os alunos receberam um certificado e cada escola também recebeu um livro com todas as redações premiadas. As redações foram avaliadas e selecionadas pelas próprias instituições de ensino. O tema bullying, apesar de um pouco pesado, é algo que deve ser discutido com todos, pois é algo comum e muito presente, principalmente na vida escolar. Os alunos aprovaram a escolha do tema. Então, eu achei muito interessante, principalmente o assunto, que hoje em dia é meio que polêmico. E eu acho uma grande oportunidade para a pessoa se expressar, assim, o que ela acha. Você acha que o bullying é um tabu a ser muito discutido, hein? Sim, porque principalmente nas escolas acontece muito isso. Então você acha que o tema foi certeiro? Sim. É uma forma de mostrar ou falar, os alunos principalmente, né, aqueles que sofrem ou que vejam as ações. Você acha que isso daí ajuda uma pessoa que sofre bullying a expressar os sentimentos dela? Com certeza, sim. Os alunos comentando, são colegas, amigos, vão comentar. A professora pediu para ler na sala. Foi super... Então o assunto foi bem importante? Foi sim. Sim, foi uma ótima iniciativa do Rotary, porque ele dá voz aos adolescentes para poderem debater desse assunto, que ainda é um pouco deixado de lado pela nossa sociedade. E as crianças que sofrem o bullying, normalmente, elas não têm essa voz. Então a redação foi mais ou menos um porta-voz? Isso, foi um porta-voz para eles se expressarem e falarem o que sentem a respeito disso. Obrigado. 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 Obrigado.